Então pessoal, muito boa tarde para vocês, espero que todos vocês estejam realmente bem. E antes de começar a aula, nossa vez de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a avisação restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para a engenharia química facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer aqui na gravação do vídeo, por favor me avise para remover na edição. Muito bem, hoje vamos continuar nosso estudo sobre a matéria. E hoje nós vamos falar um tanto mais sobre a matéria, a matéria em si, propriamente dita, e também sobre o que se trataria de substância, que está ultimamente ligado com o conceito também de matéria. Então, nós vimos na aula passada os conceitos diversos que rondam a matéria em si, desde a sua parte atômica, da sua parte microscópica, até mesmo o que nós temos hoje em dia. Nós vimos uma parte disso na aula passada e hoje nós vamos falar justamente sobre a composição da matéria em si. Muito bem, então, do que nós temos de fato em relação da composição da matéria? Matéria é um termo que vem também desde os gregos que tem a ver com a letra ou com o nome mater. Então, mater em latim significa mãe. Portanto, sendo a matéria geradora de mais matéria, ainda mais tratando o próprio panteísmo que existia na Grécia Antiga, ou seja, a adoração da natureza como se fosse uma divindade, deu-se a ideia de matéria. Então, era tanto a Gaia, como a Terra, como o Bios, que tinha a ver com o crescimento da vida. Então, a composição básica da matéria é composta por átomos que, por sua vez, é composta de prótons, nêutrons e elétrons. Então, nós já vimos rapidamente que os átomos são, de fato, a menor partícula da matéria e que o átomo é composto desses três compostos, prótons, nêutrons e elétrons. Então, nós temos aí uma quantidade infindável de compostos existentes justamente porque nós temos esses átomos, que nós vamos ver aqui o conjunto desses átomos que nós chamamos de elementos. Então, esse conjunto de elementos químicos que existem até hoje, desde os naturalmente encontrados até mesmo os sintéticos, permite que nós tenhamos aí uma quantidade tão grande de substâncias. Então, um dos focos da química é justamente a variedade e o estudo da composição dessa matéria. Como a gente já viu, a química estuda a matéria e sua composição e, por isso mesmo, a matéria é o foco de tudo dentro da química. Então, o que é que poderíamos, então, escrever sobre matéria em si? Matéria significa dizer o quê? É uma definição genérica dos corpos existentes, ou o material físico do universo, ou tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Que é aquela definição clássica de Newton, né? E a substância é aquilo que subsiste na matéria em relação à sua composição. Então, nós temos aqui duas diferenças em relação ao que é matéria e o que é substância. A matéria seria uma descrição genérica daquilo que existe. E quando nós tratamos de substância, sempre dizer daquilo que compõe a matéria. Portanto, mais uma vez, a química se debruça justamente tanto sobre a matéria quanto pela substância. E quais seriam, então, as divisões que nós temos dentro do termo substância? É justamente elemento e molécula. Elemento que significa conjunto de átomos que são semelhantes entre si. Nós vamos ver mais adiante que elemento tem a ver com o número atômico, ou seja, com o número de prótons existentes dentro do seu núcleo. E nós temos aqui o exemplo clássico do carbono 12 e do carbono 14. O carbono 14 sempre quer dizer um isótopo. Sempre quer dizer isótopo. Quer dizer, são dois elementos com o mesmo número de prótons. O que difere entre eles é o número de massa. Então, qual a importância para nós do carbono 14? É que como ele tem dentro da atividade, ele tem uma coisa chamada de tempo de meia-vida, quer dizer, um tempo já conhecido de diminuição da sua concentração pela metade. O que ocorre é que, sabendo o tempo de meia-vida do carbono 14, é possível fazer datações utilizando métodos radioativos. Então, o que se trata, então, do carbono 14 que a gente sempre estuda, é justamente sobre a medição da concentração de carbono 14 em relação ao seu tempo de meia-vida. E por isso que a gente consegue determinar as eras, as eras da, por exemplo, paleozóico, mesozóico e assim por diante. Então, aquelas eras geológicas são todas calculadas a partir do dióxido de carbono que ficou aprisionado no gelo por milhões de anos, com os polos entre as diferentes regiões da Terra. E, por conta disso, a gente consegue saber de uma certa proximidade, claro que nós temos muitos erros experimentais envolvidos nisso, mas é uma aproximação muito boa a utilização de carbono 14 para algumas substâncias. E, claro, quando nós temos um conjunto de elementos que tem uma certa ordem, nós chamamos isso de molécula, que é o quê? Um composto formado por diferentes elementos com propriedades distintas dos elementos que o geraram. Então, vocês estão vendo aí, dançando no lado direito, uma molécula de cafeína. Então, a cafeína tem essa cara aí. Então, a cafeína é um dos constituintes dos chás pretos, do café, do chocolate e que nos dá aquela sensação de bem-estar, de alegria quando a gente toma uma xícara de café como um braço de chocolate. Então, a substância responsável por isso é justamente a cafeína. Claro que a cafeína sozinha não age desse tipo de forma no nosso organismo, nós temos também algumas substâncias que são derivadas da cafeína, como a teobromina, como a teofilina, a xantina, a isotelfilina, se eu não me engano, a isoxantina e tantas outras que também participam nessa situação que eu falei para você de bem-estar e tudo mais. Então, a cafeína é uma das moléculas responsáveis por aquela sensação de bem-estar que a gente toma algum composto que tenha essa molécula ou derivadas delas. Então, a gente percebe aí que a química passa muito além daquela coisa que a gente está acostumado a ver, que é a ciência da matéria e das suas propriedades, mas que é uma coisa que passa muito além disso. Então, nós temos, por exemplo, pela cafeína, os efeitos fisiológicos que ela nos traz no nosso organismo, tanto na região do sistema nervoso central, quanto até mesmo em se tratando de neutralização de radicais livres, justamente porque a cafeína é uma molécula chamada scavenger, ou seja, é uma substância capaz de reagir com esses compostos ditos antioxidantes, que podem ser poluentes, podem ser metais, alguns metais, substâncias que são chamadas de radicais livres e assim por diante, e elas têm ação neutra dentro do nosso organismo. Então, é importante observar isso, certo? Então, a química, ela não é uma ciência para si e para si. Ela pode ser uma coisa muito mais além do que a gente pode imaginar. Então, em suma, nós temos que elemento e molécula, o elemento são um conjunto de átomos semelhantes, as moléculas são os compostos formados pelos diferentes elementos com a propriedade distinta dos elementos que o geraram, e com isso a gente pode imaginar também a capacidade das moléculas interagirem entre si. Nós vimos até agora que nós vimos como as moléculas, os elementos e os átomos são sem nenhuma interação, agora vamos ver como elas interagem entre si. Então, nós temos, de forma geral, independentemente do estado da matéria, nós temos dois tipos de misturas, as heterogêneas e as homogêneas. Como o nome sugere, heterogêneas são aquelas que a gente consegue perceber as fases da matéria, seja ela sólida, líquida ou gasosa. E misturas homogêneas são aquelas que não são possíveis perceber as fases da matéria. Vocês estão vendo aí do lado um copo de água com um pouco de farinha de trigo, e vocês percebem que a gente consegue distinguir claramente qual é a fase sólida, que fica por cima dessa mistura de água com farinha, que fica justamente por cima da água. E a parte de baixo, a gente vê que também tem outras partículas da farinha, que elas não se dissolvem. Então, nós chamamos justamente essa mistura de heterogêneas. Ou então, um outro nome que se pode dar é uma suspensão. Por que suspensão? As partículas que não estão dissolvidas no líquido estão suspensas. Elas podem, ao longo do tempo, decantar e ficar no fundo. Então, elas naturalmente, por gravidade, vão se decantando no fundo do copo. Já as misturas homogêneas são aquelas que a gente não consegue perceber as fases da matéria. Como é o caso, por exemplo, água e açúcar. Se a gente colocar uma certa quantidade de açúcar dentro da água, a gente percebe que ela se dissolve completamente depois de algum tempo. A água e sal, a mesma coisa. E assim por diante. Claro que a gente consegue também perceber a seguinte coisa. Se é possível misturar as substâncias, então, é possível também separá-las de um modo que a gente consiga ter ou substâncias puras ou substâncias que nós chamamos também de compostas. Então, quando nós temos uma substância pura? É quando nós temos uma parte da matéria feita de uma única substância. como, por exemplo, uma barra de ferro fundida. Então, a fundição dos metais é uma coisa que acontece desde muito tempo na história da humanidade. E hoje em dia, já se tem uma ciência termodinâmica, uma ciência térmica muito bem estabelecida em relação a isso. E você tem, no caso da barra de ferro fundida, por conta da sua alta temperatura de fusão, para lá de 1300, 1400 graus Celsius, você tem a garantia que em determinadas situações termoquímicas, você terá somente a barra de ferro fundida e nada mais. Vocês verão lá na termodinâmica, principalmente em se tratando de entalpia, vocês verão que certas substâncias químicas possuem uma entalpia de reação. E que essa entalpia de reação pode ser dependente da temperatura e daí você gera uma outra reação química que é induzida pela temperatura, pela quantidade de calor que a temperatura causa. Portanto, com esses elementos, a gente consegue ver que a barra de ferro fundida, ela, por si só, já possui somente ferro, não é uma redundância falar isso, mas é importante dizer que também se trata de uma substância pura. Já quando temos uma substância composta, é justamente quando a porção da matéria é composta por mais de uma substância, como é o caso do mármore. O mármore, ele possui muitas substâncias, como cálcio, carbono, oxigênio, você tem alumínio, sílica, fósforo e assim por diante. Você tem muitos outros elementos químicos participantes do mármore, no qual a gente pode dizer que é uma substância composta, porque é composto de mais de uma substância. Então, é muito mais comum encontrar substâncias compostas do que simples na natureza. E nós vamos ver, mais adiante, quando nós tratarmos separação de substâncias, a gente vai perceber quão importante isso é dentro da química, e não somente dentro dela. E aí, o que a gente pode pensar, afinal de contas? Então, nós temos aqui o mármore, nós temos aqui a água do mar, e nós temos aqui a nossa atmosfera. Dentro da... Hã? O que foi? Não, são nuvens, mas quando a gente trata do estado gasoso no nosso planeta, a gente chama de atmosfera mesmo, entendeu? Então, existem nuvens na atmosfera, mas ela é composta delas, não o contrário, certo? Muito bem. Então, como eu ia dizendo... Esqueci o que eu ia falar. Falei que eu lembro já. Sim. Então, como eu ia dizendo, nós temos substâncias simples e compostas, e que naturalmente nós não encontramos... Na verdade, é uma outra coisa que eu ia falar. Naturalmente, nós encontramos mais substâncias compostas do que simples. Então, eu já dou o exemplo para vocês do mármore, que tem uma composição muito grande de elementos metálicos e não metálicos, como alumínio, fósforo, carbono, oxigênio e assim por diante. A água do mar também tem uma composição salina de cerca de 15%. E você pode encontrar dentro desses 15% sódio, potássio, magnésio, cálcio e outros minerais também. Também você encontra muitas substâncias como cloro, nitratos, sulfatos e assim por diante. Então, todas as substâncias que eu estou falando para vocês, dificilmente são encontradas de forma pura na natureza. Então, o que acontece é que a química se debruça por sobre tudo isso para fazer a separação das substâncias. Nós vamos ver o exemplo daqui a pouquinho. Na atmosfera, nem se fala, porque o atmosférico possui uma composição muito variada, como você tem água, você tem gás hidrogênio, gás oxigênio, você tem metano, você tem gases nobres como argônio e criptônio, gases com uma concentração baixa, mas tem como monóxido de carbono e assim por diante. Então, todas as substâncias também são geradas de algum outro processo químico. Quando nós temos água e oxigênio, a maioria das vezes se trata do metabolismo de plantas e também do metabolismo que existe dos seres marítimos. Já metano, argônio e criptônio, são, diria mais o metano, CH4, tem a ver também com a matéria orgânica que se decompõe na natureza, hidrogênio, argônio e criptônio são naturalmente encontrados mesmo. O nosso carbono, em parte, se dá pela poluição que existe no nosso planeta, porque se trata da combustão incompleta dos combustíveis fósseis. Então, é possível identificar e separar tudo isso, que é o tema de agora. Então, a identificação dos compostos associados à matéria, como vocês perceberam, passa pela sua separação de um composto mais complexo para o mais simples. Isso vocês vão ver em uma disciplina chamada química analítica. A química analítica, como o nome sugere, ela é devoltada à análise de amostras. Então, a analítica vem de análise. Análise de amostras. E a química analítica pode utilizar dois tipos de ferramentas. Nós temos a química analítica clássica, que utiliza métodos voluméticos, utilizando o volume, e aí tem uma técnica chamada de titulação, ou de métodos que são chamados de instrumentais, que são métodos que possuem mais precisão, portanto, possuem mais confiabilidade. Isso envolve, essa coisa que eu falei para você da identificação e de separação de substâncias, e envolve conhecimento sobre os procedimentos das reações químicas, no sentido de aproveitar as propriedades físicas da matéria para essa separação. Então, nós já vimos que existem diferenças marcantes entre... entre substâncias... entre... perdão... entre modificações físicas e químicas. A modificação física, ela muda a natureza da substância, enquanto que a mudança física não causa essa mudança da natureza do composto. Então, quais são as propriedades químicas... perdão, as propriedades físicas mais comuns são aquelas que envolvem as grandezas mensuráveis, ou as grandezas físicas das substâncias. Então, nós já vimos ao longo da primeira parte do nosso curso a densidade. Nada mais é do que a razão entre a massa de uma substância e o volume que eu ocuparia caso fosse líquida. Em miúdos, significa dizer que eu tenho... se eu pegar uma balança e pesar uma certa quantidade de massa, essa massa vai estar relacionada a um volume. E essa relação massa sobre volume nós chamamos de densidade. Então, aqui nós podemos falar também de duas outras coisas. Massa e volume... fazem parte de grandezas que elas dependem da quantidade. Então, são quantidades... chamadas de intensivas... ou, perdão, extensivas. ou seja, elas dependem da quantidade de matéria. Então, massa depende da quantidade de matéria, o volume também depende da quantidade de matéria. E a quantidade que independe da quantidade da matéria nós chamamos de propriedade... intensiva... 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 que é o caso da densidade. Por quê? Se eu sei que a densidade da água é 1 grama por mililitro a 25 graus Celsius, tanto faz eu ter 1 mililitro de água quanto 1 litro de água. A densidade da água será a mesma sobre a mesma condição. Agora, 100 gramas de água são diferentes de 100 mililitros de volume. Mas eu sei que a relação entre massa e volume é dada pela densidade. E o que a gente pode concluir disso? Quando nós temos duas quantidades extensivas, nós formamos uma intensiva. Portanto, isso nós chamamos também de normalização. Por quê? Quando nós pegamos duas quantidades que variam muito entre si, a gente pode correlacioná-las e definir uma coisa constante. Que essa constante é justamente uma propriedade intensiva, como é o caso da densidade. É possível fazer uma separação de substâncias de diferentes densidades, aproveitando-se dessa propriedade. Então, na verdade, Matheus, isso aqui não é um P, isso é uma letra grega, é o RHO. R-H-O. Então, é um P mais arredondado. Está na exatamente um P. Mas, de fato, quando você olha para P, você pensa em pressão mesmo. Mas aqui não é P, é uma palavra grega, RHO. Então, na maioria das vezes, qual é o nosso padrão de densidade? É justamente a água, que ela tem uma densidade fixa, como eu falei para vocês, a 25 graus Celsius, 1 kg por litro. E dentro da física, dentro da física, nós temos a propriedade dos líquidos, que se chama empuxo. O empuxo, a gente, e vocês vão ver isso lá no curso de Física 2, se eu não me engano, vocês verão que o empuxo tem a ver com as forças contrárias ao movimento de um corpo qualquer. Então, vamos aqui para mostrar para vocês esse vídeo falando sobre o empuxo. Se eu copiar aqui. também vale a pena vocês darem uma olhada nos artigos da Equipédia, que tem uma explicação interessante sobre algumas coisas. deixa eu só eu vou aqui não compartilhar aqui a minha tela para compartilhar aqui via via o Google. Então, vamos aqui compartilhar uma guia Google, para que vocês possam escutar o áudio. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. e aí Muito bem, então o que é que nós vimos aqui? Nós temos a pessoa colocando uma bolinha. Ele vai colocar um pouco de água. E aí a gente percebe que essa bolinha flutua. Então, o que a gente pode concluir em relação... Deixa eu botar mais um pouco. O que a gente pode concluir em relação... Muito rápido. O que a gente pode concluir em relação da água com o objeto? A gente percebeu que quando a bolinha é colocada dentro do becker, eu acho que ele colocou de propósito soltando de cima e fez um barulho que até tomei um susto. Então, eu acho que ele fez isso de propósito para mostrar que a bolinha seria pesada, mas quando você tem a água colocada aqui no becker, esse becker mais estreito, a bolinha flutua. E aí ele vai colocar álcool, ou etanol, e aí acontece isso. Você tem aí uma diferença de densidades que gera uma diferença também de empuxo. Então, pela diferença de densidades existentes nessa mistura, a gente consegue perceber que a bolinha fica aí no meio. Mesmo no meio, mesmo no meio aqui do becker, como vocês podem observar, a bolinha fica flutuando. Então, o que significa isso na prática? Significaria que nós temos uma região de interface do etanol que não se misturou com a água que também não se misturou com o etanol. O etanol e a água são substâncias altamente solúrgicas entre si em qualquer proporção. E isso é interessante para ver que existe uma região de diferenças de densidade. Então, a densidade do álcool é em torno de 0,78 kg por metro cúbico. Da água é 1. Então, quando você tem uma solução ou uma mistura heterogênea desses dois, porque nós não fizemos a homogeneização, você tem o que nós chamamos de degradê ou gradiente de concentração, que gera um gradiente de densidades também e permite que a bolinha flutue do jeito que a gente está vendo aí nesse experimento. Então, esse é um experimento super simples, mas ao mesmo tempo super interessante, que mostra isso que a gente acabou de falar, tá? Então, vamos voltar aqui para os slides. Então, uma outra propriedade física importante dentro de toda a ciência como um todo é justamente a temperatura. E a temperatura também é utilizada para fazer separação de substâncias independentemente do seu estado físico. Então, vamos para o exemplo quando duas substâncias com diferentes pontos de ebulição, como é o caso da água e o sal de cozinha. Então, a temperatura de ebulição é aquela temperatura na qual a substância começa a ferver. Isso tem um princípio termodinâmico por trás que tem a ver com a pressão de vapor da substância. Portanto, a temperatura envolvida na qual a gente consegue evaporar substâncias, ou seja, consegue romper a temperatura atmosférica, nós chamamos de temperatura ou ponto de ebulição. Na água é 100 graus Celsius, em torno de sal de cozinha, em torno de 800 a 900 graus Celsius. Então, o que a gente consegue perceber é que essa grande diferença de temperatura de ebulição permite o seguinte, se eu aquecer uma mistura de água e sal de cozinha a 150 graus Celsius, eu posso evaporar a água e, consequentemente, eu posso recuperá-la em um ponto e eu posso ter o sal de cozinha do outro lado inalterado. Então, é isso que nós chamamos de destilação. Então, quando nós temos essa mistura, a gente pode aquecê-la e separar totalmente nas suas substâncias puras iniciais. Existe dentro da química anádica clássica o destilador de vidro, mas existem destiladores mais complexos, como, por exemplo, destiladores de destilação fracionada ou multifracionada, que permite tirar menores quantidades da proporção que foi evaporada, como se vê dentro da destilação fracionada do petróleo. Como o petróleo é uma mistura de hidrocarboneto extremamente complexa, ocorre que nós temos diversos pontos de ebulição da mistura. Então, as frações mais leves saem na parte de cima do destilador e é por isso que a gente vê que ela chama saindo lá do poço que está sendo estrada do petróleo e as frações mais pesadas são aqui as que possuem maiores temperaturas de ebulição. Então, essa também é uma forma de destilação fracionada. Então, vamos aqui ver como é que seria o aparato da destilação fracionada. Então, primeiramente, nós temos a fonte de calor, que nós chamamos de bico de Bunsen. Então, o bico de Bunsen representa... Deixa eu mudar essa cor. O bico de Bunsen representa justamente a fonte de calor. A fonte de calor para o aquecimento. Então, nós temos aqui a chama propriamente dita. E essa representação está completamente correta porque está faltando um detalhe aqui. Está faltando aqui uma manta que vem por aqui por cima, que é uma manta de amianto. que ajuda a distribuir a temperatura de forma homogênea. Então, se a gente fizesse isso na realidade, o que nós teríamos aí seria o estouro do balão de fundo redondo. Esse bicho é caro pra caramba. Então, nós temos aqui uma vidraria que é o balão de fundo redondo. Certo? Então, o balão de fundo redondo é conectado ao condensador. Então, esse daqui é o condensador. E aqui nós temos o fluxo de água que entra desse lado e sai do outro. Para que isso? Porque eu quero, como o nome sugere, condensar o vapor de água que passa aqui dentro. Então, o que vai acontecer é que dentro do condensador vai ser condensado o vapor de água. E eu consigo coletar do outro lado utilizando aí um beco ou qualquer outra substância. Perdão, qualquer outra vidraria. Então, a água serve para fazer o resfriamento do vapor. Então, mais uma vez, nós temos aqui um gradiente de temperatura. Onde o lado aqui é menos quente. Esse lado de cá, ele é mais quente. Teoricamente, era para ser completamente com temperatura completamente homogênea, mas isso não acontece na prática. Certo? Então, normalmente, o resfriador utiliza-se água ou então água com etileno glicol. Que é uma mistura que permite diminuir mais e se refrigerar melhor o condensador. Certo? Uma outra propriedade química muito comum e que é muito corriqueira na nossa vida é justamente a solubilidade. Então, a solubilidade de compostos também pode ser utilizada para a separação de insolúveis e líquidos ou nós chamamos isso de filtração. Então, imagine que temos uma mistura de água e areia e areia é um composto à base de sílica. É um silicato do tipo óxido de sílica, esse IO2. nós vamos ver esses compostos químicos quando tratarmos de química inorgânica e o óxido de sílica é uma substância que tem pouca ou menor afinidade pela água. Então, o que nós vamos ter é uma suspensão da mistura de água e areia. Então, como a areia é insolúvel em água, o que faz a filtração funcionar é o filtro, que é um composto que permite reter as partículas insolúveis, no nosso caso, da areia, permitindo passar a água limpa. Isso é uma coisa recorrente e comum dentro do laboratório quando você, mais uma vez falando da química analítica, eu já fiz isso, inclusive, quando você faz análise quantitativa de qualquer substância, o que importa para você é a substância solúvel, não a substância insolúvel. Então, como eu fazia determinação de cafeína, o que eu fazia era justamente extrair a cafeína, por exemplo, de café aspirina, ou de neosaldina, qualquer composto desse analgésico que tenha cafeína, eu utilizava essas substâncias para fazer a extração de cafeína e determinar quantitivamente o valor de cafeína dentro desses compostos. E aí, boa parte deles eram substâncias sólidas, então, a cápsula de café aspirina e neosaldina são sólidas, então, eu fazia o tratamento da amostra, a primeira coisa que eu fazia é uma extração mesmo com água e aí eu separava o sólido que ficava do líquido que tinha cafeína, que eu sabia que estava lá. Então, isso é uma coisa bem mais comum do que a gente imagina. Uma outra propriedade interessante que nós temos é o quê? Podemos utilizar a energia elétrica para que uma reação química que não ocorre naturalmente ocorra por força da eletro, da eletricidade, que é justamente o que a gente estuda em uma parte da eletroquímica. Então, a eletroquímica é o ramo da química que estuda as reações de transidência de carga e transidência de carga que eleia-se elétrons. Então, são reações de oxidação e de redução. Então, vocês estão vendo aí na foto uma... Eu não lembro exatamente agora onde é que é isso, mas isso aqui é nos Estados Unidos, acho que é Nova Jersey. Eu acho que é a Câmara dos Deputados, uma coisa assim que tem lá em Nova Jersey e ele tem esse verdinho que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Esse verde aqui é o que nós chamamos de zinabre, que é um óxido de cobre. E, claro, como a eletroquímica permite que reações químicas ocorram de uma forma não natural, existe aí um processo que nós chamamos de eletrorefim, no qual é utilizada para obtenção de metais puros com alto grau de pureza. Então, quando mais pura for a substância, dependendo de qual substância for, maior será seu preço. Então, o cobre é considerado uma commodity, ou seja, um material que é exportado in natura, você pode também considerar o cobre eletrorefinado como também uma substância manufaturada. Então, no mercado de ações, você tem o preço do cobre, da platina, do ouro, do paládio, de muitos outros metais, também depende da sua pureza e da sua distribuição na terra. Então, o cobre ele é um pouco mais acessível e é utilizado nas telecomunicações, perdão, nas telecomunicações, desculpe, como é o caso da composição do fio de rede. Então, o fio de rede que a gente utiliza no nosso computador, no nosso notebook, utiliza lá o padrão RJ45, que é o fio de par trançado. E esses fiozinhos de pares trançados que existem dentro desse fio é justamente de cobre de grau de pureza de eletrorefim. E também não é comum a gente escutar regiões no Brasil que ficam sem eletricidade porque sempre tem gangues que fazem roubo de cabos de cobre. Então, recentemente, acho que foi lá em Vila Velho, na terceira ponte que liga Vila Velho à Vitória, os caboclos lá tentaram roubar cabos de transmissão de telecomunicações. Pois é, então, por isso que eles estavam roubando os cabos de internet, né? Não só de internet, de telefonia também. Pois é, macho, porque esse aí vale uns centavos aí, né, macho? Dependendo do que o pessoal compra muito no quilo, né? Mas São Paulo tinha um problema sério de tampa. O pessoal estava vendendo tampa de bueiro porque era feita de ferro fundido, ou então roubando porta de cemitério antigo que também era feita de ferro fundido. Isso custava um certo dinheiro, né? Então, a galera rouba justamente para ter dinheiro, né? Se isso funciona bem ou não é outra história, né? Mas, enfim. Então, lá em Vila Velha, o que acontece lá na ponte, na terceira ponte, os caras lá roubando os fios de comunicação que a prefeitura substituiu por alumínio, né? Não tinha mais cobre justamente por conta que o prejuízo é monumental e trocou-se fios de cobre por fios de alumínio e os caras deixaram tudo cortado, né? Então, há casos bem mais bizarros sobre roubos, né? Mas, deixa para outra oportunidade, né? Então, vocês estão vendo aí uma figura, uma fotografia de uma uma seção que nós chamamos de seção transversal, né? Que é o quê? Você tem um fio e você corta a 90 graus em relação ao fio. Aí, você tem aí um microscópio, né? Então, vocês estão vendo aí o cobre que é chamado de eletro-refinado. Então, vocês estão vendo aqui as estruturas de grão, né? Os grãos que compõem o cobre eletro-refinado é dessa forma aqui, certo? Então, a metalurgia é um negócio muito bonito, principalmente se tratando aí da parte de metalurgia, metalurgia física e química, né? também dentro da parte de corrosão dos materiais. Isso é um negócio que encanta por conta do brilho que você tem, justamente, né? A capacidade que você tem de formar compostos, né? E é um negócio muito, 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 muito bonito, né? Então, nós, então, nós estamos falando sobre a parte eletroquímica de separação. Então, quando nós temos compostos que têm alta toxicidade, como moléculas esteroides, anticonceptivos, fármacos antibióticos, né? Toda sorte de moléculas farmacêuticas que estão no esgoto, é possível utilizar um processo eletroquímico chamado de floculação. Então, o que acontece? Quando, e são coisas também que vocês vão ver lá na Química Analítica, mas, ativa de curiosidade. Então, quando você tem uma oxidação de um metal, pense aí o metal como ferro ou alumínio, ele pode reagir com a água, que aí é uma reação chamada de hidrólise, ou seja, é a quebra com a água. O que acontece? Quando você faz a quebra dessa reação clínica com a água, você forma compostos insolúveis, normalmente você forma hidróxidos, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3 e hidróxido de alumínio. Então, o que é de tão importante nesses compostos? É que esses compostos são insolúveis, certo? e qual é a parte interessante desse processo? Que a gente consegue remover essas substâncias que são tóxicas sem utilizar substâncias químicas adicionais. Então, a gente pode pegar um pedacinho de ferro, pode ser um ferro de uma pode ser o ferro de um açucato, por exemplo, eu sei que tenha ferro, como por exemplo, o ácido inoxidável, eu aplico uma diferença de potencial elétrica, então formam-se os coágulos, justamente a base de ferro e de outros metais também e aí esses coágulos que são formados, esses flocos são, eles reagem quimicamente com essas substâncias que são solúveis em água que não são removidas no processo de tratamento de esgoto convencional e aí você consegue ter aí um grau de potabilidade muito maior do que se imagina e é um processo relativamente, relativamente barato. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que seria na prática isso, então vocês estão vendo aí uma um tanque contendo uma um piloto, ou seja, um equipamento em pequena escala mostrando esse breguete daí, então vamos botar para cá vou interromper aqui de novo vamos compartilhar aqui muito bem muito bem então vamos lá acho que agora vai dois e aí vão in as 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 Amém. 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 Muito bem. Então, vejam como é interessante esse método, porque nós temos aí, e o locutor foi muito claro, no problema que existe no tratamento de esgoto atual, que ela é insuficiente para a remoção de toda matéria orgânica. Matéria orgânica é essa aqui, as substâncias que estão presentes nos alimentos, nos fármacos, e tantas outras coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Via de regra, são substâncias orgânicas. Orgânicas quer dizer que possui carbono, hidrogênio, oxigênio ou nitrogênio. E o que acontece é que as estações de tratamento convencionais, elas não possuem o tratamento correto para esse tipo de material. Então você toma lá o seu anticoncepcional, ou você toma seu antiinflamatório, seu analgésico, somente uma parte dessa molécula que vai fazer a ação terapêutica, que é absorvido pelo organismo, e uma parte significativa vai para o esgoto. Então, essa molécula que nós chamamos de contaminantes emergentes, elas causam problemas graves, não somente na natureza, mas também na saúde humana. Então, é uma proposição que já existe há bastante tempo, mas essa parte da engenharia sanitária vem se desenvolvendo ao longo dos anos, em que é possível remover, como vocês estão vendo aqui, o esgoto bruto. Imagina como é que foi a gravação desse negócio. Então, nós temos aqui o esgoto bruto, com toda a tranqueira que vocês imaginarem flutuando aqui dentro, e no final do processo nós temos uma água relativamente mais cristalina, e toda a matéria orgânica fica aqui enclausurada nessa faixinha preta. Então, o que significa isso aqui, afinal de contas? Significa dizer que, pela reação eletroquímica que o impõe dentro dessa célula, também vai existir bolhas de ar, ou bolhas de ar, não, bolhas de gás formados, que normalmente é o gás hidrogênio, que vai flotar, ou seja, vai flutuar essas partículas em suspensão. E aí você consegue remover isso, e aí você consegue dar uma destinação muito mais nova do que simplesmente jogar na natureza. Eu recentemente tive uma aluna aprovada no mercado aqui na UFSS, em que a pesquisa dela será sobre justamente a aplicação de eletrocoagulação, que é esse método que eu falei para vocês, para remoção de algumas substâncias aí que são bem tóxicas. Então, o método que a gente está utilizando é diferente, a gente vai utilizar os materiais do It Yourself, ou seja, material que seja de uma eletrônica fácil. Então, aguarde aí que nos próximos meses já começaremos a pesquisa como um todo. Então, como vocês podem perceber, a separação de substâncias também tem a ver com a nossa saúde, não somente com a nossa alimentação ou com qualquer coisa que o vale, mas é sempre um conjunto de coisas que está ao redor da separação de substâncias. Nós vamos ver daqui a pouco uma coisa que está prestes a faltar no mundo, que é a baunilha, que é um negócio difícil de você conseguir, mas como é que a gente poderia resumir o passo a passo em se tratando, se se trata de substâncias pura, homogênea ou heterogênea. Então, a primeira coisa a pensar é o seguinte, nós temos a matéria propriamente dita, ou seja, aquela porção genérica da matéria de um corpo qualquer existente aí no universo. Então, a matéria, a primeira coisa que a gente se pergunta é, ela é toda uniforme? Se não for uniforme, sempre dizer que se trata de uma mistura heterogênea, como é o caso da água com a areia. Agora, se a matéria for totalmente uniforme, como é o caso de uma mistura homogênea, como água e sal, nós temos uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, tem duas possibilidades. Se possuir uma composição variável, nós temos, de fato, uma mistura homogênea, ou uma solução, que é o caso da água e sal. Se não for uma mistura, se não for uma substância homogênea, isso quer dizer que ela é pura, ela contém apenas aquele elemento. Se for uma substância pura, também a próxima pergunta que a gente pode fazer é, pode ser separada em substâncias mais simples? Se não for, trata-se de um elemento. Nós vamos ver isso na próxima aula, mas já adiantando, que elemento é o conjunto de átomos que são isótopos isótopos entre si. Como é o caso que eu falei para vocês, o carbono 12 e 14, são dois átomos que fazem parte do mesmo elemento. O carbono, e se for separado em mais substâncias simples, nós temos aí uma substância composta. Então, nós já vimos que o esgoto pode ser um tipo de substância composta, porque ela pode ser separada em substâncias simples. E a gente pode resumir os processos físicos de separação a partir de suas propriedades físicas. Então, a densidade, como o Cicloman já viu, o extrato se dá da quantidade de massa em relação ao seu volume. E podemos separar tanto por flotação, se for mais leve do que a substância pretendida, ou por centrifugação. Então, a centrifugação utiliza-se dois tubos de ensaio, ou mais, né, que ficam em uma certa angulação. Aí você gira o eixo da centrífuga e você consegue separar via densidade, mas você separa forçadamente, porque você tem uma força centrípeta atuando sobre a rotação. então você consegue separar uma coisa da outra. Se nós tratarmos a solubilidade, nós temos a filtração, nós já vimos filtração comum, nós temos um outro método que é a cromatografia, que utiliza aí uma filtração muito mais refinada, que se trata da interação entre as substâncias entre si, não somente por conta da sua solubilidade, mas pela sua polaridade e também nós temos a extração, que você pode extrair a substância utilizando algum solvente específico. Quando você, vamos supor que você seja um pesquisador da artística de produtos naturais e quer extrair uma substância que está na folha do café, por exemplo. Então você vai utilizar substâncias, na determinada quantidade de folhas de café, você vai utilizar um determinado solvente, que irá separar tudo aquilo que tiver maior afinidade com o solvente do que as outras coisas. Então isso aí nós estamos falando de extração. Nós vimos também o ponto de ebulição, que é a temperatura na qual a substância começa a formar vapor e começa a ebulir. Nós temos a destilação, que nós já vimos, e uma outra também que é a sublimação. Então se a destilação trata da mudança de fase de líquido para vapor, sublimação se trata de sólido para vapor, como é o caso do iodo. Se aparece iodo molecular via sublimação. Também pelo ponto de fusão, que é justamente a temperatura na qual você consegue solidificar a substância, se faz por crioseparação. Crio justamente tem a ver com congelamento. então se eu quero separar substâncias a partir do seu ponto de fusão, eu não faço via ebulição, mas sim via crioseparação. Certo? Então dependendo da propriedade física nós temos uma separação específica. Certo? Muito bem, até aqui, algum problema, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostam de perguntar? Podemos continuar então? Bom, se vocês não tiverem, se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, interrompam a pergunta, tá? Muito bem, então vamos aqui para a motivação interessante, que é a seguinte, qual o motivo de obter substâncias simples? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta simples e direta. Isso depende da finalidade na qual se deseja obter substâncias simples. Então, sem a gente pensar bem, quem será o grande consumidor das substâncias simples que a gente separa? É justamente a indústria como um todo. Então, a separação importa para a indústria farmacêutica, alimentícia, para a construção civil, importa para o comércio, importa para o mercado e assim por diante. Uma vez que nós temos essas separações de substâncias, importa saber qual a finalidade disso, porque, evidentemente, eles têm custos associados para qualquer tipo de intervenção química para separação. E isso também está associado às constantes mudanças de regulação e justamente por conta disso nós temos também mudanças nos protocolos de laboratório. O que significa dizer isso? A lei sempre é o norte de quem trabalha com a química, então nós temos aí algumas agências reguladoras como a Anvisa, como a ANS e elas duas de certa forma. Nós temos também um exército brasileiro que controla algumas substâncias químicas que podem ser utilizadas ou não e é justamente a partir dessas agências controladoras que nós sabemos qual vai ser a mudança de protocolos em função do que eles definirem. Então, como eu falei, o custo da obtenção e, consequentemente, o preço final do consumidor vai importar no processo de extração. Então, nós temos um processo de extração super comum que é o café. Então, nós temos a própria torra, o beneficiamento, melhor dizendo, o beneficiamento do café permite que a gente consiga comprar ele ou em grãos ou em pó ou até mesmo na padaria. Então, esse é o exemplo mais clássico de obter um cafezinho depois das quatro. Um outro exemplo prático são chamados óleos essenciais. E o que são óleos essenciais? São substâncias que são extraídas das plantas e que têm diversas e diversas e diversas e diversas aplicações em tudo que vocês imaginaram. Então, mais uma vez, são substâncias orgânicas ou podem ser inorgânicas também. Isso é uma discussão já secular, mas que já foi definida há muito tempo. Mas vamos dizer que sejam substâncias orgânicas. Ou seja, vem de plantas. Então, os óleos essenciais possuem muitas e muitas e muitas aplicações. Então, boa parte delas vem dos vegetais, desde a raiz até as folhas. Nós temos também semente, o caule, a parte fisiológica da planta também é toda estudada para a obtenção de estratos vegetais e a lista vai. Muitos desses compostos têm cheiro, têm as suas propriedades organoléticas, ou seja, tem cheiro, sabor, tem cor. Então, muitos são aromáticos, como é o caso da essência de baunilha. Muitos não têm cheiro, muitos são palatáveis, muitos não têm sabor algum. Então, dependendo do tipo de extração da substância envolvida, nós temos um custo brutalmente alto. Então, qual é a saída recorrer às técnicas sintéticas, ou seja, as técnicas de laboratório? Como eu já falei para vocês, o exemplo que eu trago para esse tipo de discussão é a baunilha. Baunilha que vem justamente de um tipo de orquídea aqui da América do Sul e da Ásia. Então, nós temos aqui a carinha da baunilha que nós chamamos de vanilina. Então, aquele gostinho cheirinho de baunilha que nós temos nas essências vem justamente dessa molécula. Então, nós temos, vocês vão ver isso lá na orgânica, mas o que nós temos aqui? Nós temos esse grupo que nós chamamos de aldeído, que é um grupo químico comum dos compostos naturais. Então, nós temos aqui o grupo éter e nós temos esse pedacinho todinho aqui, esse aneuromágico com esse OH que nós chamamos de fenol. fenol. Então, esse conjunto de grupos químicos ligados entre si de uma certa maneira nós chamamos de baunilha. Então, vocês estão vendo aí a parte de tecidos, de tecidos vegetais. então, a pessoa que pesquisa produtos naturais, ela tem que saber também ter conhecimento de botânica para entender qual vai ser a melhor região na qual eu consigo ter a maior extração da molécula em questão. Então, nós temos aí uma flor de baunilha que é um tipo de orquídea. Então, vocês têm aqui uma seção transversal da flor. então, vai existir regiões da flor de baunilha que vai ter mais ou menos substâncias de interesse que é o nosso caso a baunilha. Então, como seria aqui no contexto do nosso Brasil nosso Brasil roe-BR em relação à extração de baunilha platir da sua flor? Aqui são passos considerados supostos, certo? Então, são coisas que podem ter mais ou menos etapas. Então, na média, seria algo mais ou menos assim. Primeiramente, a pessoa ou empreendedor que esteja querendo fazer esse tipo de coisa, primeiramente, tem que fazer o quê? Tem que fazer um licenciamento ambiental. Quer dizer, verificar se no projeto do laboratório da indústria ou de qualquer coisa que faça a extração da baunilha esteja de acordo com as leis federais vigentes. Então, primeiramente, é preciso fazer uma análise dos técnicos do IBAMA para que haja o licenciamento ambiental. E aí, para quê? Para que se faça construção, por exemplo, construção das fazendas e, posteriormente, o plantio da baunilha. Então, beleza, tudo certo, o licenciamento saiu, então, o projeto foi homologado como ambientalmente correto. Então, qual seria a próxima etapa? A próxima etapa seria a obtenção de mão de obra para manutenção e controle das fazendas de baunilha. Então, o que é que tem que dizer isso? Contratação de profissionais especializados, contratação de pessoas que têm experiência, como, por exemplo, técnicos agronômicos para determinar qual seria a melhor maneira para se fazer esse tipo de plantio, maquinário, controle de qualidade e assim por diante. Em seguida, temos também a colheita da baunilha dentro do seu período. Então, baunilha não floresce todo ano. Então, existe um período específico dentro das nossas estações do ano que tem a colheita de baunilha e também a necessidade de uma preparação laboratorial para que se possa fazer a extração de baunilha das flores. Então, contrata-se um químico, um técnico em química, contrata-se um engenheiro químico para fazer a planta desse laboratório ou envia amostras para que sejam analisadas por outros laboratórios e assim por diante. E aí, nós temos também a outra, uma outra etapa que justamente que eu falei para vocês da metodologia laboratorial. Então, é preciso ter alguém que saiba interpretar os resultados. Então, você pode contratar um profissional do ramo e, em seguida, você faz a preparação do extrato de baunilha para vender como insumo comercial. e, ainda assim, nós temos dentro dessa palavrinha aqui comercial, nós temos outras coisas a determinar, como, por exemplo, quem vai ser o público-alvo? Qual vai ser o preço do produto? Quem vai distribuir? Como vai ser distribuído? Ou seja, como é que é a logística da distribuição desse material? O estado de baunilha é feito por tudo, com todas as etapas. Você precisa ser refrigerado? Não. Ela pode ser transportada de trem, de navio, de carro ou de caminhão. E os custos de transporte, motorista, diesel, frete, pedágio, manutenção de equipamentos e assim por diante. Então, vejam a complexidade que é a simples extração de baunilha. Então, nós temos desde um problema regulatório, partindo licenciamento ambiental, até mesmo toda a problemática normal, existente, comum do próprio comércio em si. Porque você pode ter tudo isso e não conseguir vender o material. Então, ainda existe esse risco. Então, é por isso que sempre se planeja bem esse tipo de coisa. Então, vendo tudo isso e mais alguma coisa, o que se pode fazer afinal de contas para tentar reduzir os custos, pode-se levar em conta a síntese laboratorial de vanilina. Então, o que se faz? Utiliza-se uma molécula que é, eu acho que é o orto-metoxifenol, que essa molécula aqui é o orto-metoxifenol. Faz uma reação química já conhecida, faz uma reação com hidróxido de potássio na presença de cloroform. Esse aqui é o hidróxido de potássio. na presença de cloroformio. E aí, forma, forma a vanilina. Então, o que nós temos afinal de contas na baunilha atual? O percentual gigante da baunilha que a gente compra no supermercado são todas sintéticas. Elas não são extraídas da flor de baunilha propriamente dita. Por conta disso, de mais outras coisas que estão envolvidas na extração da baunilha. E o negócio é tal que o mercado global de baunilha, inclusive, eu peguei essa informação no começo do ano, ela vai chegar em torno de 735 milhões de dólares, perdão, 735 milhões de dólares em 2026, mesmo com o problema que está se rareando a baunilha no mundo. Então, ainda assim, é um mercado que está quase chegando no mercado bilionário. Então, mesmo a pandemia, mesmo o fechamento, nós temos esse mercado multimilionário. Uma outra indústria também muito interessante é justamente a indústria que nós chamamos dos cloroálcalis. Cloro tem a ver com cloro, substância de limpeza, álcoolis tem a ver com bases, bases que nós chamamos de hidróxilos. Então, normalmente, quando nós temos essa indústria de cloroálcalis, sempre temos aí uma indústria de limpeza, mas não somente limpeza. Então, a indústria de produtos à base de cloro e álcoolis tem grande importância no ramo de produtos de limpeza. Afinal de contas, a gente vive utilizando água sanitária, a gente usa soda cáustica, você utilizar ácido moliático para limpeza. Então, tudo isso deriva da indústria dos cloroálcalis. Então, um exemplo disso é a água sanitária, que é uma solução de hipoclorito de sódio. Hipoclorito tem essa fórmula química aqui, em A é hipoclorito, em A, C, L e O, exatamente. Então, esse aqui, esse em A é o sódio, o C, L é o cloro e o O é o oxigênio. Então, quando nós temos a função desses elementos, nós temos aí o hipoclorito de sódio. Então, o que é que faz o hipoclorito de sódio? Ele permite que ele, eu não lembro agora a reação química, mas o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de sódio, ele forma reação química que forma cloro e forma, se eu não me engano, o gás de oxigênio e libera e o sódio em solução. Então, o que traz o poder bactericida do hipoclorito? É justamente esses dois caras aqui. Então, você tem o gás oxigênio que é um desinfetante e o gás cloro que também é um desinfetante. Então, você consegue com o hipoclorito de sódio, se mal, se não me engano, o hipoclorito de sódio permite destruir os seres que são aeróbios, anaeróbios, melhor dizendo, ou seja, que não precisam de oxigênio para existir e também os aeróbios a partir do cloro, porque o cloro ele é uma substância que permite a reação química de forma de radicais livres. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula sobre isso? Então, ele permite a formação de radicais e ele acaba por permitir uma ação gemicida muito eficiente. O oxigênio também mas não tão eficiente quanto o cloro. Então, o que é a água sanitária que boa que a gente utiliza em casa? É uma solução de hipoclorito de sódio, esse composto aqui, esse bichinho aqui, NaClO, que tem cerca de 2 a 2 mil por cento desse sal, esse aqui é um sal, em água. Então, a proporção aqui é um percentual massa a massa. Então, o hipoclorito de sódio ele é um composto que nós chamamos de precursor porque ele vai gerar o gás cloro que em pequenas quantidades tem ação germicida. Como eu vou mostrar para vocês, essa aqui é a reação desculpe, uma reação química que nós chamamos de desproporcionamento ou decomposição que é justamente a formação de dois ou mais compostos químicos a partir de um só. E os processos de indústria, perdão, os processos industriais de cloro são muito rentáveis porque a indústria de cloroálpeis é uma indústria que nós chamamos de permanente. Uma vez que todo mundo precisa de limpeza. Mas ela é perente justamente por isso? Claro que não. Como se trata de uma indústria que é uma indústria química e que fabrica substâncias químicas, ela também pode fornecer essas mesmas substâncias químicas para outros laboratórios como laboratórios farmacêuticos, laboratórios alimentícios, laboratórios veterinários, laboratórios... O negócio vai longe. Tem muita indústria. Por exemplo, indústria de isolantes. Antigamente se utilizava um composto chamado de ascarel. Que era utilizado como um óleo refrigerante dentro desses transformadores de energia. Aquelas bichonas grandonas que ficam nos postos de energia. Que faz um barulho danada. Então, aquilo lá é alta tensão sendo distribuída a partir da geradora. Então, aquilo lá era colocado com ascarel que é extremamente tóxico e era base de cloro. Porém, o óleo de ascarel tem um efeito isolante muito, muito bom. Mas ele acabou sendo banido nos anos 80 no Brasil, uma vez que ele é um organo clorado. E substâncias que são organocloradas, ou seja, substâncias orgânicas contendo cloro, são muito, muito tóxicas e não são metabolizadas nos nossos organismos. Por isso que foi banido no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro também existe um movimento para banho esse tipo de coisa. Então, as implicações são muito mais fortes do que a gente imagina. Então, como é que seria aqui, de uma forma mais simples possível que eu puder apresentar para vocês, como é que seria a formação de cloro? Então, o que nós temos aqui? nós temos um polo positivo e um polo negativo que aqui fica ligado a um gerador de energia. Então, pode ser uma bateria, pode ser pilha, então nós temos aqui um gerador de eletricidade. Então, o que faz o gerador de eletricidade? Permite que, a partir de alguma movimentação física, a gente consiga transportar elétrons de um lado para o outro. Então, esse transportar elétrons de um lado para o outro permite a separação de cargas. Então, nós temos cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. E isso vai também para essa substância aqui. Então, nós temos um tanque contendo uma concentração de 26% de cloreto de sódio que a gente consegue separar várias substâncias aqui e como é que a gente faz esse processo? Um processo chamado de eletrólise. Então, o que é uma eletrólise? É uma reação química na qual a gente utiliza tensão elétrica para que a reação ocorra. Então, qual é o foco aqui da eletrólise? É separar uma substância aparentemente simples, como o cloreto de sódio, em outras substâncias. Então, nós temos aqui o polo positivo, se nós chamamos de anodo. Então, aqui é o lado do anodo e o lado negativo que fica ligado no gerador é chamado de catodo. Então, olha só que legal. Então, nós temos aqui cloreto de sódio, que nós chamamos de sal de cozinha, mas aqui tem um nome técnico chamado de salmoura. Então, a salmoura entra por um lado da célula, então, isso aqui está gerando eletricidade aqui dentro e pela eletricidade que é gerada aqui, ocorrem reações químicas que não ocorreriam naturalmente. Então, no lado positivo da célula de eletrólise, nós temos a formação de gás cloro. Então, o cloreto que está na salmoura é convertido em gás cloro. Então, nós temos a cidade de cá, nós temos o gás cloro. E qual é a parte interessante aqui? Que o gás cloro ele naturalmente ele vai evaporar em direção do duto aqui. Então, não é necessidade de você fazer uma remoção física porque todo o gás é sempre mais leve do que qualquer substância existente. Então, o que vai acontecer na maioria das vezes, claro, depende do gás. Então, como o gás cloro ele tem uma alta fugacidade, ou seja, ele tem uma capacidade grande de se expandir, então, você consegue tomar cloro de um lado. Então, você consegue direcionar o fluxo de um lado. Também, do outro lado, o lado que tem um catodo, nós temos aqui a formação de gás hidrogênio, que é o mais leve dos gases que nós temos. Então, o gás cloro sozinho vai evoluir e eu consigo aqui captar o gás hidrogênio. Agora, observe que eu tenho aqui do lado a entrada de água. Então, quando a água entra desse lado, o que vai ocorrer é que, junto com a formação de gás hidrogênio, também forma o que? Hidróxido de sódio. Então, percebam que a gente consegue ver a eletrólise pelo menos três substâncias, separar pelo menos três substâncias interessantes, que é o que? O gás cloro, o gás hidrogênio e o hidróxido de sódio, todos eles utilizáveis na maioria das indústrias que vocês imaginarem. Então, quem diria que uma simples mistura de sal e água permitiria esse tipo de processo. Então, dentro do curso de Gerequim, vocês vão ver esses e muito mais outros processos ao longo do curso. Certo? Uma outra coisa também importante em termos de separação é justamente o sensor de glicose. Mas aqui, a aplicação do sensor de glicose tem a ver com a nossa saúde. Então, a separação de compostos também é importante dentro da medicina clínica, como é o caso da monitoração de glicose no sangue. Uma enzima que é chamada de glucose oxidase, que é esse jovem aqui, essa é a glucose oxidase. está aqui a fórmula molecular dela. Então, observem que é uma molécula extremamente complexa, que na verdade é um conjunto de proteínas, que tem uma funcionalidade específica. Então, nós chamamos esse conjunto de proteínas com aplicabilidade específica de enzima. Então, essa enzima, glicose oxidase, permite uma reação química que gera peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio é o que nós chamamos de água oxigenada, H2O2. Então, essa aqui é a nossa água oxigenada. E a quantidade de glicose que você consegue medir utilizando essa metodologia é proporcional à quantidade de peróxido. E assim, a gente consegue fazer a medição da concentração de glicose no nosso sangue. Então, de onde vem a glicose oxidase é justamente de um fungo chamado Aspergillus niger, que é um fungo que é muito facilmente cultivado no laboratório, inclusive, você encontra até para vender glicose oxidase em vidrinhos pequenininhos aí na cima, Aldrich, que é uma empresa de compostos químicos multinacionais. Então, como é que funciona a reação na presença da glicose oxidase? Primeiramente, nós temos a deglucose, então, esse aqui é o tal do açúcar, propriamente dito, mas vai ser um açúcar entre aspas, porque nós temos primeiramente a sacarose, então, que vem da sacarose, que é a junção de uma molécula de glicose com frutose. São dois carboidratos diferentes, então, forma-se a sacarose, então, ocorre uma reação de hidrólise e forma a alfa-deglucose, que nós chamamos como um aumento de açúcar, então, existe uma mudança na estrutura química da alfa para a beta-deglucose, e dentro do sensor de glicose, o que vai acontecer? Como existe oxigênio na atmosfera, obviamente, o que vai acontecer é que o oxigênio vai entrar em contato com a com a glucose e a enzima acelera essa reação, então, o que vai acontecer? Forma-se um composto químico derivado da glucose e, em seguida, o peróxido de hidrogênio, mas o que importa para a gente é justamente o peróxido de hidrogênio, porque o peróxido ele pode se decompor em água e, em seguida, em gás oxigênio e, aí, o que acontece é que o gás oxigênio pode ser medido ao final dessa reação e, como eu disse para vocês, a concentração de glucose depende da concentração de gás oxigênio e vice-versa, então, você consegue fazer uma medida quantitativa e saber qual seria a concentração de glicose no seu sangue. Então, nós temos, aí, um medidor da AcuCheck, que é o mais comumente utilizado no mundo, então, você utiliza aquele e tem um papelzinho impregnado com a glicose oxidase, você coloca, lá, um gotinho de seu sangue que tem um furadorzinho específico, você coloca, lá, um gotinho de sangue ali dentro e você coloca junto desse equipamento. Então, ele faz todo esse processamento, aqui, de forma eletrônica e permite que você tenha, ao final, a quantidade de açúcar no seu sangue, dado em miligramas por decilitro. Então, dependendo da concentração que você tiver de glicose no seu sangue, você vai ter, aí, algum indicativo se você tem algum problema de saúde ou não envolvendo a diabetes, né? Então, esse tipo de sensor de glicose foi desenvolvido nos anos 60, e é chamado de sensor de clark, que foi um do caboclo que desenvolveu esse método, certo? Então, vejam que a separação de substâncias é uma coisa muito mais importante, muito mais interessante e muito mais rentável do que a gente imagina, certo? Então, tenha em mente que separação de substâncias vai muito além do que a catação de feijão, filtração de areia, né? É uma coisa muito maior muito além do que a gente imagina, tá? Então, fiquem atentos a isso porque a coisa é muito mais bela do que parece. bom, gente, dúvidas até aqui, dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. muito bem, então, como é que a gente poderia concluir em relação à nossa aula hoje, né? Substâncias puras e compostas, elas possuem uma importância ímpar dentro da química, uma vez que sua utilização depende das propriedades que tais compostos trazem. Então, nós vimos que o caso da baunilha é muito emblemático, inclusive, existe toda uma história por trás disso, envolvendo aqui a América Central, né? Mas, é muito importante perceber que nós temos aí uma coisa que, repito, vai além do que a gente imagina, do que a gente já estudou. Então, é uma coisa que tem uma importância gigantesca. Nós vimos aí o caso da detecção de glicose. Imagina quantas pessoas não tiveram suas vidas salvas simplesmente por perceber que não estava passando bem, já não estavam passando bem sem perceber e quando viram, porque estavam com uma quantidade de concentração de glicose alta. Então, essas coisas são muito fortes para que não sejam ignoradas. Então, a matéria em sendo formada de átomos também é fruto da combinação entre esses átomos que nós chamamos de moléculas. as propriedades físicas influenciam diretamente sobre a matéria e como ela pode ser separada e também a importância da separação de substâncias tem, como vocês puderam perceber com alguns poucos exemplos, tem uma importância evidente na humanidade, desde a produção industrial até mesmo as análises clínicas. Por isso que eu falo que essa parte de separação de substâncias é uma parte fundamental na nossa vida porque é uma coisa que transcende a universidade, transcende o nosso curso. Então, é importante que vocês tenham essa visão mais ampla, essa visão macro das coisas porque pode ter certeza que no curso de engenharia isso vale muito, vale inclusive para o futuro profissional de vocês. Está certo? e na próxima aula nós vamos falar sobre o átomo, nós vamos falar sobre os modelos atômicos e também nós vamos tratar diretamente sobre prótons, nêutrons e elétrons que fazem a composição química das substâncias. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, vamos aqui interrompendo a nossa gravação.